A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nos últimos dias a instalação da canalização que irá possibilitar água potável às empresas instaladas ou futuras instalações no Distrito Industrial, no bairro São Rafael, às margens da RSC 453. O investimento será de aproximadamente 30 mil reais. Em cerimônia realizada no Auditório Itália da Prefeitura de Encantado, 23 formandos do curso de auxiliar administrativo receberam o certificado de conclusão. A realização do curso no município ocorreu devido à adesão da Secretaria Municipal de Assistência Social ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, em parceria com o Senai de Lajado, com aulas gratuitas. O novo posto de saúde do bairro Teutônia está com as obras de construção concluídas ao lado do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Alfredo Schneider, passando agora pela avaliação final da engenharia e também liberação da vigilância sanitária. A inauguração do prédio ainda não tem data estipulada. Música Música